A realidade da mulherada é essa aqui ó Eu brotei em SP e vim conhecer os moleque Trombei o DJ Paulinho de Oakley e Jolie Ed Fiquei toda gamadinha no jeitinho do pivete Me levou pra sua base sequência de match, match Vem e me machuca, vem, vem e me machuca Soca forte, match dentro, me pega e me Vem e me machuca, vem, vem e me machuca Soca forte, match dentro, me pega e me Empurra, vem e me machuca, vem, vem e me Machuca, soca forte, match dentro, me pega e me Empurra, fico toda molhadinha quando o Paulinho Me bota sua sessão de match forte, machucando A minha jota, joga leite na minha cara Soca firme essa piroca, vou sentar a noite inteira E depois te mando embora, joga leite na minha cara Soca firme essa piroca, vou sentar a noite inteira E depois te mando embora Soca, soca, soca tu bom Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão Soca, soca, soca tu bom Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão Soca, soca, soca tu bom Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? A realidade da mulherada é essa aqui ó Eu brotei em SP e vim conhecer os moleque Trombei o DJ Paulinho de Oakley e Juliette Fiquei toda gamadinha no jeitinho do pivete Me levou pra sua base, sequência de match, match Vem e me machuca, vem, vem e me machuca Soca forte, match dentro, me pega e me empurra Vem e me machuca, soca forte, match dentro, me pega e me empurra Fico toda molhadinha quando o Paulinho me bota Sua sessão de match forte machucou na minha chota Joga leite na minha cara, soca firme essa piroca Vou sentar a noite inteira e depois te mando embora Joga leite na minha cara, soca firme essa piroca Vou sentar a noite inteira e depois te mando embora Soca, soca, soca tudo Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão Soca, soca, soca tudo Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão Soca, soca, soca tudo Vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Então, eu vou descendo devagar, vai me dar tapa no bundão